Música Continuamos nosso bate-papo com Cida Moreira e João Leopoldo, eles que apresentam hoje e amanhã lá no Estúdio Clio o show Canções Fatais, repertório baseado em canções de Vicente Celestino, mas tem outros autores que também estão, beberam na mesma fonte de inspiração, digamos assim, e que vocês trouxeram no repertório? Poucos, Raul Seixas, que tem uma música que eu não conheci, inusitada, extraordinária, Teixeirinha e... Qual mais? Desse repertório, do Vicente Celestino, Cartola Cartola, e é isso né, são esses, são só esses Interessante né, o quanto que são, você falou do Raul Seixas, Cartola, Teixeirinha e Vicente Celestino são pessoas e compositores que viveram em épocas diferentes, locais diferentes e todos com essa... Com histórias completamente diferentes, mas que compuseram canções trágicas, no sentido musical, trágicas né. Quando eu comecei a fazer a pesquisa desse repertório, eu percebi que a maior concentração de músicas que tem o tema da tragédia como, como o mote, vem do repertório sertanejo. O repertório sertanejo, a música infantil, também no Brasil, tem uma carga dramática muito grande, se você pesquisar, desde os primórdios, entendeu, das músicas infantis no Brasil, também tem essa carga trágica né, na sua canção né. E esses compositores, eles já tinham, eles têm essa bagagem, essa informação, então eles acabavam se apropriando um pouco também dessa ideia e davam continuidade né. Enfim, se fosse, se a gente realmente fosse pegar todos os compositores que trabalham ou que fizeram músicas com esse tema né, central da tragédia em si, seria muito vasto, muito grande. Porque ele dá pra fazer o Canções Fatais 1, 2, 3 e por aí vai. É, inclusive da música sertaneja mesmo, a música sertaneja, a verdadeira música caipira mesmo, existia um compositor magnífico que só, é que os temas dele eram absolutamente trágicos, que é o João Pacífico. Ele tinha, ele tinha um pouco essa coisa que o Ébrio tem de fazer a música, ter o recitativo e depois a música de novo e nesse recitativo ele contava toda a tragédia que ele estava cantando no começo. Quer dizer, e eram histórias muito, muito trágicas, todas ligadas à morte, a crimes e arrependimentos né, e sofrimentos e mesmo o cachorro que é abandonado e que aí depois o dono se afoga e o cachorro foi abandonado, vai lá e salva o dono. Então, tem tantas histórias assim ligadas a isso que a gente pode aumentar esse repertório muitíssimo. Bom, falando em repertório, então vamos ouvir agora Rasguei o Teu Retrato. Essa é uma canção, ela é trágica, mas ela é uma canção delicada, melodicamente muito bonita. O que eu vou fazer? Tu disseste em juramento, que entre os véus do esquecimento, o meu nome é uma visão. Tu tiveste em piedade, de sorrir desta saudade, que me mata o coração. Se o retrato tu me deste, foi zombando o que disseste, do amor que te ofertei. E eu em lágrimas desfeito, quantas vezes junto ao peito, teu retrato conservei. Eu sei também ser ingrato, meu coração ver bem já não te quer. Eu ontem rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. Eu sei também ser ingrato, meu coração ver bem já não te quer. Eu ontem rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. Eu que tanto te queria, eu que tive a covardia, de chorar esse amargor. Trago aqui despedaçado, o teu retrato pois vingado, hoje está o meu amor. As sentenças são extremas, faço mesmo as meus poemas, rasgo os versos que te fiz. Eu sei também ser ingrato, meu coração ver bem já não te quer. Eu ontem rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. Eu ontem rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. A gente vai fazendo conforme vai abrindo uma brecha nas agendas. Uma brecha nas agendas. E o show tem a direção do Umberto. A direção, cenário, né? Cenário, iluminação, tudo. A única coisa que ele não deu palpite foi no figurino. E na montagem do roteiro também? Porque imagino eu que um roteiro com canções com tanta carga dramática, vocês também tiveram uma certa dificuldade, às vezes facilidade, para encadear uma música na outra, né? Porque também são histórias que vão sendo contadas, né? É, ele vai respirando, né? Ele não vai ficando o tempo todo aquela... Ele vai... Ele tem os respiros dele. Tem alguns arranjos que deixam a canção mais blues. Tem uma... A gente vai mexendo numa forma de fazer, né? É, mesmo porque o... Assim, todas as músicas... Veja só, a gente acabou de tocar uma música que ela tem... Ela é muito mais poética na sua descrição, né? Menos agressiva do que algumas outras, né? No caso, Matei, que é uma música muito mais... A descrição é muito mais objetiva, né? Essa ela já fica... Então, a gente tentou fazer um repertório em que ficasse flutuando em cima disso, né? Mesclado mesmo. Daquilo que fosse jornalístico, né? No caso, e naquilo que beirou o poético mesmo. E sem ficar aquela coisa... É... A gente fez questão de sair muito de uma coisa do Celestino que... E acho que incomoda um pouco as pessoas. E por isso elas acham que ele é tão cafona. Existe uma certa... Junto com a emoção exacerbada e tal. Tinha aquela voz um pouco gritada demais. Então, às vezes, você perdia muito da poesia pela maneira como ele cantava as canções. E só você ouvindo com muita atenção é que você descobre, inclusive, a beleza da maioria delas, entendeu? Legal. Canções Fatais, hoje e amanhã, 9 horas da noite, Estúdio Clio, Rua José do Patrocínio, 698. Cida, João, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, música. Foi um prazer muito grande. Estaremos aqui, convidamos todo mundo para aparecer por lá. Será uma noite inesquecivelmente diferente e fatal. João, para encerrar, então? Vamos fazer um esquecimento. Uma música do Celestino. Você pega aí, eu pego aqui. Tá bom. No amor após, seu lindo prêmio cobiçado Bela emana, mas excelsa e embriaguez Sublimo com carinho e de pecado Que vale a pena se tentar mais uma vez Um grande amor floresce e morre num momento Sobre a eclosão do mesmo olhar que o germinou Depois de tudo é natural o esquecimento Que o tédio deixa sobre o sonho que passou Eu não recordo nosso amor Enganador O rompimento é natural É sempre igual Quem vive Sofre O amor só traz desilusão Ao triste Cofre Que se chama coração Não sei por que Eu penso em ti nesse momento Em que releio tantos dos versos que eu te fiz Se o nosso amor Já naufragou no esquecimento Por que será que estou chorando e sou feliz? Quisero odiar-te para sempre a uma fingida Mas pouco a pouco estou perdendo esta ilusão Tu viverás dentro de mim por toda a vida Porque a saudade não me sai do coração Eu não recordo nosso amor É enganador O rompimento é natural É sempre igual Quem vive Sofre O amor só traz desilusão Ao triste Cofre Que se chama coração Aquela emana Mais excelsa, embriaguez Sublimo Com carinho e de pecado